Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Terrenão... Essa noite choveu, né? Choveu muito essa noite e não entrou água na comer. É, isso é bom. Agora nós temos dois filtros dos sonhos. Um nós ganhamos a AVE por América e o outro foi eu que fiz. Onde quero te mostrar. Aquela Ilha do Mel, aquela lá atrás. Infelizmente a gente não vai pra ela. A nossa ideia era ir pra lá hoje. A previsão de chuva aqui era pros próximos três dias chover. E a Ilha do Mel a gente tem que tá fora do carro. Não entra carro lá. É um paraíso. A gente já foi uma vez lá e a gente queria muito mostrar pra vocês. É uma vibe totalmente diferente, mas infelizmente não vai dar dessa vez. E cadê a chave do carro? Tá lá atrás, eu tenho que guardar essas bolas que tu tava brincando. Ah, eu voltei a fazer malabarismo. Fazia mais ou menos seis meses que eu não fazia malabarismo. Essas bolas são importadas? Essas são importadas da Argentina. Eu mesmo fabriquei. E ontem eu fiz com quatro bolinhas e deu muito bem. Funcionou muito bem. Eu acho que fica gravado na memória. Essas coisas são muito doidas, né? A gente fica tanto tempo sem fazer alguma coisa e quando faz, ainda o corpo entende, a cabeça entende e tu faz naturalmente. É nóis. Partiu estrada! Uh! 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 Temos uma passada rápida aqui na cidade de Morretes, já viemos aqui algumas vezes. A gente recomenda para se você vier para cá, você não deixa de comer o barriado. É uma carne misturada com farinha, essa carne é cozida de 12 a 24 horas e eles sempre fazem uma brincadeira de o barriado bom não sai do prato. Então eles botam no prato barriado e derrubam na sua cabeça. A cidade de Morretes em si foi fundada como vila em 1721 e depois com uns anos, ela foi em 1800 e alguma coisa, ela foi reconhecida como município. Assim que são muitas tardes que a gente vive na Kombi. Eu editando, Sueli dormindo. Mentira, não, Sueli não fica dormida assim não. Eu não estou dormindo, não tem como falar que eu estou dormindo se eu não estou, estou olhando a chuva. Está olhando a chuva. Meu Deus do céu, essa envergonha. Jingle Bell, Jingle Bell. Clima de Natal aqui dentro da Kombosa, da Tibúrcia. Ela ficou muito linda assim, gente. Meu, eu acho que eu vou deixar permanente essas luzinhas. Fica estilosa, né? Acabamos de tomar banho e achamos esse ponto aqui. Ele é bem legal que ele está perto do centro de Morretes, mas não tem ninguém perto. Só tem uma casa ali para trás e algumas ali também. Mas é bem legal porque tem um gramadão aqui bem grande. A gente viu que o pessoal vem acampar aqui no final de semana. Parece ser um ponto interessante. Não tem água, não tem luz, não tem nada. E aqui nós temos um rio bem gostosinho de ficar. Pena que hoje está um dia chuvoso. Deu para ver antes que naquele ponto ali dá para pular no rio. Então é bem interessante. Agora há pouco tinha um cara pescando aqui, mas ele já foi embora também. E a Tibúrcia está lá. E é isso aí, gatinho. Eu acho que eu vou terminar a edição ali do vídeo. E nós vamos tomar alguma coisa, quem sabe? Um venho ou não? Mas antes vamos editar o vídeo. Bora lá. Um brilho a nós e a todos vocês que acompanham o nosso canal. Uh! O cabornara junto aí com o vinho. Isso é uma novidade que você nunca tinha feito, cabornara, né? Não, eu olhei a receita hoje e fiz. Vamos ver aí, ficou bom, Suelen? Eu acho que ficou. Antes de sair o pessoal ficou me zoando que eu ia só comer macarrão, carne moída. Tá aí, ó. Aí, ó. Estou inovando nos macarrão, hein? Não é mais macarrão carne moída. Não é macarrão carne moída. Não é mais macarrão carne moída. Bom dia! Bom dia! Um novo dia! Já tomamos café da manhã. Já, e agora vamos pegar a estrada e a chuva continua. Olha ali, galera. A gente nem tá conseguindo fazer muita coisa, porque realmente tá chovendo bastante. Agora que a gente conseguiu dar uma abertura na porta, porque molha tudo aqui dentro. O Henrique sempre derruba fazendo isso. Vou contar pra vocês. Hoje eu não vou derrubar. É que é difícil, precisa de um... Ah, tá difícil. Derrubou. Chegamos ao início, então, da Serra da Graciosa, pessoal. Ela é toda de lajota, como vocês podem ver aqui na frente, ó. Antes do século XX, era a única que fazia acesso ao litoral do Paraná. Aqui na região não tinha nenhuma outra, então ela foi muito usada. E Morretes cresceu muito por causa dessa estrada, porque como era o único acesso, a cidade acabou se beneficiando por conta disso. Hoje o acesso pelo litoral se torna muito mais fácil por outras vias e não é tão utilizado. Se vierem pra cá, passem pela Serra da Graciosa, vale bastante a pena. E vamos devagarinho, porque ela é uma serra que tem que ir bem lento mesmo, por conta de ela ser de lajotinha, tudo bem tranquilo. Bora lá? É, galera. Era trânsito rolando. Eu e a Suelen jogando xadrez. Tava parado há uns 10 minutos, o Henrique jogando joguinho no celular, daí eu falei, lembrei que a gente tinha xadrez ainda. Vamos jogar xadrez, enquanto tem trânsito lá na frente. Vamos jogar xadrez. Fazer o quê? Estamos indo em destino ao litoral de São Paulo, a gente já passou o Paraná. Continua chovendo bastante, então a gente tá seguindo estrada. É nóis. Ah tá, e a gente foi andando, 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 porque a gente tava procurando um posto com energia elétrica, que como a gente usou bastante o computador nos últimos dias, a nossa bateria não tá tão boa assim, então precisava dar uma carguinha nela. Chegamos na nossa casa de hoje. Ficamos do lado da parte da mecânica aqui, peguei aqui a tomada daí. Ó, aqui daí tá o posto, ali tá a parte de comida. Vimos que lá atrás tem banho, então nós vamos tomar banho depois. Tem banho feminino também, pelo que a mulher falou. Mas daí é bom, né? Uh! Tomar banho? Tomar banho. Banhão, hein? Nossa, parece banho de hotel e ainda foi... De graça. Foi de graça. É banho muito melhor do que às vezes pegar em camping, por exemplo. E é assim, meu povo. Deitado começamos e deitado terminamos o vídeo de hoje. Não deixe de clicar no gostei aí embaixo, se inscrever no canal se não tá inscrito ainda. É isso aí, um forte abraço pra todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Foi. Vamos, galera. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Ó, pelo menos essa nossa luz de leitura serviu pra alguma coisa, né? Pra finalizar os vídeos. Porque pra leitura não tá servindo, né? Tchau. Tchau. Tchau.